Minha tropa não pega para alemão No velho a novinha joga o buchetão Na pista, no morro, fumando barão A Glock no corte tem limite, não Traga a cidade na pista, metendo bala nesse alemão Desde novinha tô na pista, fora do estado eu tô no platão Como do mercado na vida, eu me arrependo, te peço perdão Eu tô beijado na pista, com droga na bag fazendo platão Minha tropa não pega para alemão No velho a novinha joga o buchetão Na pista, no morro, fumando barão A Glock no corte tem limite, não É claro que é o trem, bandido mais cara do rio Fazendo dinheiro com a tropa, mano, não posso dar vacilo Baixada Fluminense, represento toda hora Sangue sugando a minha perna, tentando ver a minha falha Saudade, MC Kevin, olha nós aí de cima Codino de fofo a cama, mano, não me subestima Marronando quando eu posso, mas a Glock tá na cinta Explanando no recalque, bota a cara, vem pra cima Minha tropa não pega para alemão No balde a novinha joga o buchetão Na pista, no morro, fumando barão A Glock no corte tem limite, não Minha tropa não pega para alemão 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 Minha tropa não pega para alemão